Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui com a quinta questão da prova discursiva de matemática do IME 2016. Determine o conjunto solução da equação. Aí temos aqui essa equação seno de x que multiplica a soma de 1 com o produto de tangente de x e tangente de x sobre 2. Isso tudo é igual a 4 menos a 4 tangente de x. Então, vamos partir agora para uma resolução. Inicialmente, eu copiei aqui a equação do jeito que ela foi oferecida a nós, do jeito que ela foi entregue para a gente. E vamos começar. Eu comecei fazendo o quê? Para se livrar desse x sobre 2 aqui, eu decidi fazer uma substituição, mudança de variável. Escrevi x como sendo igual a 2α. Então, a nossa equação fica da seguinte maneira. Onde tem x, eu coloquei 2α. Onde tem x, eu coloquei 2α. Aqui é x sobre 2, então fica só α bem aqui, né? Porque 2α sobre 2 fica só α mesmo, né? E aqui tinha x, eu coloquei 2α. Me livrei daquela fração e ainda ganhei aqui a tangente de 2α, que eu posso muito bem utilizar a fórmula. Eu conheço uma fórmula para ela e eu decidi utilizar. Então, foi isso que a gente fez na próxima linha. A tangente de 2α é 2 tangente de α sobre 1 menos tangente ao quadrado de α. Então, o que a gente fez agora? A partir daí, eu apenas multipliquei. Tinha essa tangente de α, eu multipliquei com essa daqui. Então, no numerador dessa fração, fica 2 tangente ao quadrado de α. O restante eu estou só repetindo. Pronto. Agora, eu vou repetir essa equação toda aqui lá no início, tá certo? E vamos partir daí. Esse 1, eu decidi escrever como sendo 1 menos tangente ao quadrado de α sobre 1 menos tangente ao quadrado de α. Isso é a mesma coisa de decidir somar esses dois valores, né? Calculando MMC e tal, você encontra esse valor aqui, não é? Então, somando esses dois valores, a gente observa que menos tangente ao quadrado de α mais 2 tangente ao quadrado de α vai ficar só mais tangente ao quadrado de α. Perceba que o restante eu estou só repetindo, só repetindo. Então, vamos repetir essa equação lá em cima, lá no início, e vamos continuar trabalhando. Olha só o que eu fiz agora. Esse 1, eu escrevi como cos²α sobre cos²α. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Estamos supondo, é claro, cos²α diferente de zero, né? Até porque, se não fosse assim, a tangente de α não existiria. E ela tem que existir lá desde o início. Então, a tangente ao quadrado de α nada mais é do que sen²α sobre cos²α. Então, aqui no denominador também substituí a tangente ao quadrado por sen² por cos², não foi? E 1, escrevi novamente como cos² sobre cos²α. Olha só como fica interessante com isso, né? Aqui em cima temos cos²α mais sen²α, dá 1. Então, aqui as frações têm denominadores iguais, repete-se o denominador e opera-se com os numeradores. Só que sen² de um ângulo mais cos² desse mesmo ângulo é igual a 1. Por isso que você vê o 1 bem aqui. Agora, cos² de um ângulo menos sen² desse mesmo ângulo é o cosseno do arco duplo, né? O cosseno aqui, no caso, de 2α. E aqui no denominador a gente repetiu o cos²α. Beleza ou não? Então, no próximo slide, vamos repetir isso aqui lá em cima. Tá certo? E vamos continuar trabalhando. Bom, repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, esse cos²α vai morrer com esse daqui, certo? Vai sobrar apenas cos²α aqui no denominador. O restante eu estou só repetindo. Multiplicando esse sen²α aqui por 1, vai ficar aqui em cima, vai ficar sen²α sobre cos²α, que nada mais é do que a tangente de 2α. Então, já temos uma equação aqui bem mais simples. Perceba que, em vez de cotangente de 2α, eu já escrevi aqui 1 sobre a tangente de 2α, né? Porque a cotangente é o inverso da tangente. Então, a gente pode escrever assim. Beleza ou não? Lembrando que 2α é o nosso x, podemos escrever que tangente de x é igual a 4 menos 1 sobre tangente de x. Então, a nossa equação vai ficando cada vez mais bonitinha, cada vez mais simples da gente trabalhar a tangente de x. Agora, eu vou repetir aqui novamente a equação. A tangente de x a gente vai substituir por uma letrinha t para que fique mais simples da gente escrever. Então, a tangente de x a gente está chamando de t. Nossa equação fica com esse formato aqui, onde tem tangente de x, coloquei a letrinha t. Beleza? Aí é uma equaçãozinha de segundo grau, porque basta a gente multiplicar todo mundo por t. Aqui fica t², 4t, e aqui cancela esse t do denominador, fica só 1 aqui em cima, não é assim? Então, organizando a equaçãozinha de segundo grau, esses caras passam para lá trocando de sinal, né? Então, fica menos 4t bem aqui e mais 1. O discriminante é fácil, é 12, que é o b², então, menos 4², 16. Aí, menos 4 vezes a vezes c dá menos 4 mesmo, 16 menos 4, 12. Então, o Δ é 12. Bom, então, o t vai ser o simétrico do b, então, o oposto do menos 4, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada do Δ. Ora, o Δ deu 12, a raiz quadrada é 2 raiz de 3, não é assim? Tudo isso sobre 2a, como o a aqui é 1, então, fica 2 mesmo, tá bom? Então, vamos repetir isso aqui lá em cima. Esse é o nosso t. O t é a tangente de x, para quem não lembra, você pode voltar um pouquinho o vídeo. Então, a tangente de x pode ser 2 menos raiz de 3. Por quê, professor? Por causa disso. Aqui temos 4, mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2, certo? O 4 simplifica por 2, dá 2. O 2 raiz de 3 simplifica por 2, fica só raiz de 3 mesmo. Uma vez a gente vai com menos, outra vez a gente vai com mais. Aqui eu escrevi a vez que a gente foi com menos. Então, a tangente de x pode ser igual a 2 menos raiz de 3. Qual é esse valor? Qual é esse x, cuja tangente é 2 menos raiz de 3? A gente conhece, o primeiro deles é 15 graus, né? Então, 15 graus corresponde a quanto em raiz de anos? π sobre 12. Porque 30 graus é π sobre 6. Então, 15 graus, que é a metade, vai ser π sobre 12, né? π sobre 6 dividido por 2 dá π sobre 12. Então, π sobre 12, né? Mas como a gente quer todas as soluções reais, a gente ainda precisa colocar aqui mais k vezes π, né? Para considerar os outros arcos cuja tangente vai ser ali igual a 2 menos raiz de 3, tá? Então, a outra possibilidade é a gente ter com mais aqui, né? Então, 2 mais raiz de 3. Esses valores são um inverso do outro, né? Esse aqui é o inverso desse aqui. Você pode ver que 1 sobre 2 menos raiz de 3 dá exatamente isso aqui quando você racionaliza. Isso significa que se nesse primeiro caso aqui a gente poderia imaginar x como 15 graus, aqui vai ser o complemento do 15 graus, ou seja, 75 graus. 75 é 5 vezes 15. É por isso que aqui aparece 5 vezes π sobre 12. π sobre 12 não corresponde a 15, né? Então, 5 vezes π sobre 12, tá? E mais uma vez mais kπ com k inteiro, né? Para considerar todos os valores, né? Todos os arcos que tem aquela tangente, né? O professor só está dizendo aí que tangente de 75 graus é 2 mais raiz de 3 exatamente. Mas a gente não considera apenas esse valor, né? A gente considera todas as soluções possíveis, por isso que a gente coloca aqui mais esse kπ. Tá certo? Assim a gente constrói o conjunto de solução, né? O conjunto de solução é formado de x real, tá? Porque x é igual a π sobre 12 mais kπ, ou x é igual a 5π sobre 12 mais kπ com k inteiro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!